Tu, igual a Torre de Pisa lá na Itália, tá ameaçando o Caí. Que poste é esse, mano? Olha, Branquinho, fica aqui na Vila Mutirão. Eu tô exatamente na Avenida Domingos. Antes de mostrar o poste, eu vou te mostrar o que a ventania e a chuva forte de ontem causou numa árvore. Uma árvore bem antiga. A Vila Mutirão que completou 40 anos agora em 2023. Então, essa árvore é da fundação aqui do bairro, né? O senhor Antônio que chamou a gente. Mora aqui desde que o bairro começou. E aqui, olha o poste. Vamos pedir pro Maico mostrar? Aqui foi a maneira que ele ficou depois dessa chuva. Muita água que caiu. Essa terra ficou fofa. A ventania entortou o poste e aí puxou muitos fios. A gente vê que tem uma sobrecarga ali, tem peso. O Maico tá mostrando aqui. Ele vai até o lado de lá. O próximo poste também, ó, ficou meio inclinado. O senhor Antônio tá pedindo pra gente mostrar. Em cima da casa dele ali, o Maico vai conseguir ver, diz que esses fios que já tão tocando no teto ali na parede, eles ficavam esticadinhos. Não tava nada aqui. Chega, chega aqui, senhor Antônio. Vamos ficar ali bem pertinho do poste, pro senhor contar. O senhor ficou apavorado. A Comurgue, a prefeitura veio aqui rapidinho e deu um jeito na árvore, né? Desobstruiu. A gente sabe que é uma avenida bem movimentada. Agora, a Equatorial não apareceu ainda. Sim, verdade. Como bem você falou, por parte da prefeitura, eles agiram rápido, né? Veio cá, pôr duas árvores aqui, tirou, né? E quanto à Equatorial, infelizmente, a gente tentou várias vezes. Inclusive, aconteceu por volta das 15 horas. Assim que aconteceu o evento, a gente entrou em contato com eles. Temos aqui vários protocolos já anotados aqui, de atendimento, né? Pediram até pro senhor enviar vídeos, fotos. O senhor tentou, irmão? Sim, eles entraram em contato, viu o WhatsApp com a gente, pediu pra enviar vídeos e fotos do poste. A gente enviou pra eles, mas nem visualizados não visualizou. Se visualizou, também não deu resposta nenhuma de nada. Tá bem pertinho aqui, tá na frente da casa do senhor, onde mora o senhor, a esposa, dois filhos adultos, as crianças, os netos, vêm passar as férias aqui? Exatamente, eu tenho, minha mulher, dois filhos adultos. Tô hoje aqui com três crianças, né? Aqui com a gente esses dias. E como o tempo agora tá fechando muito, já tá prevendo uma chuva muito forte, como você mesmo tá vendo aí. Tem medo de piorar. A preocupação é que a enxurrada possa descer aqui, nesse buraco aqui que causou aqui no pé do poste. E como a terra tá bem fofa, como você disse, talvez pode não resistir. Vamos olhar ali de novo, o Maico acabou de mostrar, mas o que parece que tem um buraco aí que tá oco, né? Ele afundou bastante, ó, cabe até a mão da gente aqui dentro, ó, como você pode ver, ó. Cabe a mão do senhor. Entendeu? Aí o que que acontece? A terra tá fofa, pode ocorrer dessa terra, desse sólho... Parece que tem um formigueiro aí, que essa base do poste, ela tá bem frágil, né? Na realidade não é formigueiro, é porque com o vento forte, tem muito fio na rede elétrica aqui, e pesa muito, né? E o vento conseguiu empurrar esse poste, como bem você tá vendo aí. Agora, aparentemente, se a equipe responsável vier, que é algo que é simples, é rápido de ser arrumado. Agora, se deixar piorar, aí é risco de um problema muito maior. É verdade, assim, eu esperava que eles viessem aqui a solucionar esse problema, pra não ser necessário eu convidar vocês de novo pra registrar um poste caído em cima de uma casa, que é meu quarto, é bem aqui do lado, aqui, ó. A gente dorme aqui. Além do risco de alguém se machucar, é muita dor de cabeça. Exatamente, imagina o prejuízo que pode causar material até que a gente corre atrás. Mas e a gente, a integridade física da gente? É, como você vê, tem fio de energia, pode atingir minha casa aqui. Então, assim, vários riscos. Branquinho quer fazer uma pergunta pro senhor, senhor Antônio. Mônica, a gente tentou fazer contato com o pessoal da Equatorial, agora há pouco, mas ainda a gente não obteve resposta. Então, eu já quero aproveitar que você tá aí, ao vivasso, aqui na tela do Cidade Alerta, e confirme pra gente o endereço, que aí o pessoal da Equatorial também sempre assiste aqui a programação da Record, o pessoal já fica com o endereço pra mandar a equipe lá pra dar um jeito. O endereço certinho, Mônica, com quadra, lote, rua, aí na Vila Mutirão. Vamos lá, senhor Antônio, vamos falar o endereço certinho aqui do senhor, que com certeza alguém da assessoria da Equatorial tá vendo isso agora e não vai ter desculpa, né? Então, a gente tá aqui na Vila Mutirão, qual que é a rua, quadra, lote... Aqui é a Avenida São Domingos, quadra 21, lote 24, Vila Mutirão, primeira etapa, com o CEP 74-480-120. Vamos repetir. Avenida São Domingos, quadra 21, lote 24, Vila Mutirão, Goiânia, Goiás, com o CEP 74-480-120. O senhor já tem aí pelo menos quatro protocolos, né, de tentativas desde ontem à tarde, tentando uma solução. Exatamente, temos quatro protocolos já anotados aqui, registrados, né, que... das ligações que a gente fez, inclusive eles entraram em contato com o WhatsApp, pediu pra mandar foto, vídeo desse poste aqui, só que a gente mandou, mas não obteve nenhuma resposta por parte deles. Agora, Branquinho, enquanto a gente tá aqui esperando pra fazer essa participação, olha, trovoada atrás de trovoada, o céu fechou aqui, não sei se o Michael consegue mostrar, porque já escureceu aqui, perdão, e a chuva deve começar, com certeza, né, daqui a pouquinho, nas próximas horas. Se vier chuva forte, intensa, com ventania de novo, como foi ontem, quer dizer, a situação pode piorar, a situação pode ficar muito mais grave aqui, né, seu Antônio? Exatamente, e como a Mônica bem viu aqui, é uma avenida de muito movimento, né, muito movimentada, passa muito veículo pesado aqui, caminhão pesado, entendeu? Isso tudo pode prejudicar também, entendeu? E outra coisa, até aquele porte da esquina aí pode ter comprometido. Quando eles vierem, né, Branquinho, tem que olhar tudo, olhar aqui esse poste que tá com essa ameaça mais iminente, e também todos os outros que estão interligados, né, muita fiação, é muito peso, então a gente espera que em breve a gente volte com uma notícia boa de que o problema foi resolvido. Sim, eu tenho certeza que vai ser resolvido sim, o pessoal da Equatorial tá vendo, e vai lá resolver sim. Mônica, então, se esconda aí, porque o Maico Paranho, seu cinegrafista, ele não pode molhar a franjinha não, ele não pode molhar a franjinha não, se esconda aí da chuva, valeu, muito obrigado. Ele não pode molhar a chapinha não, ele faz chapinha, não faz, Dudu? Muda de assunto, muda de assunto.